Fala, galera! Mais uma aula de VBA aqui no nosso canal. Hoje a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver aqui, cara, a função split, beleza? Ela é uma função nativa do VBA e você encontra ela em várias linguagens de programação. E se você usar isso aqui, vai ser muito mais fácil de separar textos aí, separar matrizes dentro das suas rotinas que você tem para fazer dentro do VBA e nos processos da sua empresa, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça no conteúdo, fechou? Te vejo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Atuar. Aqui na Atuar a gente posta vários vídeos de Excel, de VBA e de Power BI toda semana aqui no YouTube. A gente já tem mais de 3 mil alunos no nosso curso de Excel, de VBA e de Power BI e é um prazerzaço estar aqui, né? A gente acredita aqui que você vai aprender praticando e para você praticar tudo o que a gente vai ver aqui, a gente deixou o link na descrição com essa planilha para você baixar e fazer junto com a gente, beleza? Então, seguinte, vamos lá. Baixa lá e aí a gente vai fazer na prática aqui, explicando passo a passo para você entender essa função aqui. O que a gente fez aqui? Aqui a gente trouxe um exemplo em que, vamos supor que eu trabalhe numa empresa, né? Que vende artigos esportivos e na hora que eu vou tirar o relatório do sistema, né? Da minha empresa, os produtos eles vêm assim, ó. Então, por exemplo, a venda 001, ela foi uma meia de compressão, uma bermuda runner, uma chuteira da marca B e uma bola de futebol. A venda 2, ela foi uma bermuda runner, uma bola de futebol, uma camisa do time XXX, t-shirt corrida e chuteira marca B. O que que acontece? Quando eu tenho esse tipo de informação aqui, para algumas pessoas, né? Para algumas formas, algumas planilhas, dá para a gente ter algum problema, né? O que que é isso? Se eu for contar só quem tem aqui, ó, bola de basquete, o que que acontece? Ia dar errado, porque poucas pessoas sabem que você consegue, dentro do Excel, usar o que a gente chama de carácter coringo. Se eu colocasse aqui, aspas, asterisco, aspas, e concatenasse, né, com esse cara, aqui, ó, vamos ver, bola de basquete, base DAL. Se eu chegasse aqui, por exemplo, e colocasse aqui, ó, né, vamos lá, vou lá na base, só para vocês entenderem, tá? Se eu colocasse aqui, ó, ele ia dar uma bola de basquete, beleza? Então, daria para fazer desse jeito, mas pouca gente sabe, cara, disso no Excel. Então, o que que geralmente as pessoas precisam fazer? As pessoas precisam separar tudo que está aqui. Por quê? Porque aí sim, cara, as pessoas conseguem contar com fórmulas e etc. Beleza? Se você quer entender um pouco melhor, né, como que usa o carácter coringa, a gente deixou uma aula, né, tem aqui no nosso canal no YouTube, a gente vai separar para vocês aí a aula de carácter coringa, deixar o link na descrição, porque vale a pena demais você conferir. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar de um código para ele varrer todas essas linhas e ir separando, ou seja, pegar a meia de compressão, jogar aqui, bermuda runner, jogar aqui, depois chuteira marca B, jogar aqui, e bola de futebol, jogar aqui. Se eu tiver 2, 3, 4 ou 5 produtos, o meu código tem que funcionar, beleza? Então, o que que a gente vai fazer? Vou abrir o VBA com Alt F11, beleza? Ele abriu aqui na outra tela, vou jogar ele para cá. E aí, o que que a gente vai precisar fazer é, vou vir aqui, ó, na função split VBA, inserir, módulo, e aí eu vou colocar aqui, ó, a sub separa produtos, beleza? Show de bola! Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso dimensionar duas coisas. Primeiro, a última linha, para eu saber qual é a última linha aqui desse cara, então é para ele, para eu determinar que vai ter que vir até aqui, beleza? E a linha que eu vou ter que vir passando linha por linha aqui, tá? Então, vou lá no VBA, e aí eu vou dimensionar, din int linha, vírgula int, última linha, as integer. Se você não entende o que que é uma variável, sugiro que você veja o nosso vídeo aqui, a gente já explicou aqui no canal, cara, o que que é uma variável, os tipos de variável, por que que a gente faz isso aqui, ó, dentro dos códigos. Então, é importante para você ter uma boa prática de programação aí, cara, para você entender, imagino que se você esteja procurando uma dúvida como um split, você já sabe, cara, o nível básico ali de VBA, e eu vou passar direto nisso aqui, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, agora eu tenho que ver quem é a última linha, concorda? Então, ó, int, última linha, vai ser igual a planilha 1, então, ó, planilha 1, ponto Celsius, rows.count, ou seja, eu quero contar a quantidade de células que está aqui na coluna C, vi aqui, ó, na célula C, 1.048.576, e dá um control, seta para cima, para descobrir até onde vai aqui o meu for no meu VBA. Então, o que que eu vou fazer? Dá a coluna C, então, cheguei lá na C, 1.048.000, agora eu vou dar um end, xlup, ponto row, ou seja, aqui eu fui para a célula C, 1.048.576, aqui eu dei o control, seta para cima, e aqui eu peguei a linha, ó, essa aqui é o ponto row, ele pega exatamente a linha que eu estou, então ele vai me dar o 3 aqui, beleza? Maravilha! Depois, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer um for aqui, ó, então, ó, for int linha, igual a 8, porque ela começa aqui no 8, ó, então, ó, igual a 8 true, int, última linha. Então, só para vocês entenderem aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Cheguei aqui, vou colocar um message box, só para você entender, tá? int linha. O que que vai acontecer, ó? Se eu rodar esse código, ó, ele vai dar 8, ele vai passar no for mais uma vez, 9, 10, 11, 12, 13, e aí, parou, beleza? Por quê? Porque ele foi passando em cada linha aqui, ó, tá vendo? Isso que ele foi fazendo aqui em cada linha desse for, tranquilo? Agora, o que que eu vou precisar fazer? Agora, é que o bicho vai pegar, que a gente vai começar a entrar nos conceitos um pouquinho mais avançados, cara, que são referentes a arrays. O que que são arrays? Arrays são vetores, né? São matrizes que a gente vai usar dentro do VBA, ou dentro de qualquer linguagem de programação, tá? É, que comporte esse tipo de formato. Então, o que que vai acontecer? Eu vou precisar definir os produtos como a célula C daquela linha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, ó, vou apagar aqui esse message box, e eu vou colocar produtos vai ser igual a planilha 1, cells, rowindex vai ser da int linha, por quê? Porque na primeira vez eu quero que ele passe no 8. Depois que ele venha pro next aqui e volte pra cima, eu quero que ele venha pro 9, pro 10, pro 11, que nem aquele message box. Então, eu vou colocar int linha da coluna C, ó. Então, eu coloquei o C entre aspas, beleza? Só que eu não quero que seja somente essa célula. Por quê? Eu iria adotar, né, o texto que tá aqui dentro. E não é isso que eu quero. O que que eu quero fazer? Eu quero que ele divida essa célula. E aí, a gente vai usar aqui, antes da planilha 1, a função split. Ou seja, o que que é split? Split significa ratear, separar, dividir dentro de alguma linguagem. Em inglês significa esses termos, né? E aí, ó, expression as string vai ser a célula da coluna C, vírgula, e aí ele me pede um delimitador. Ou seja, aqui, ó, tá todo mundo delimitado por vírgula. Então, eu vou abrir aspas, colocar a vírgula, fechar as aspas e fechar o parênteses. Beleza? Só pra você entender um pouco melhor o que que vai acontecer, tá? Aqui, eu vou adicionar um comentário com isso aqui. Então, um array, ele vai ser basicamente isso aqui, ó. Ele vai vir como uma matriz dentro do Excel. Então, o resultado disso aqui, ó, produtos, vai ser meia de compressão, vírgula, bermuda runner, vírgula, marca, chuteira marca B, vírgula, bola de futebol. E aí, o que que eu vou ter aqui? Produtos, né? Só pra você entender a explicação. Produtos zero, né, o primeiro elemento desse array vai ser igual a meia de compressão. O segundo produto desse array, ou seja, produtos 1, beleza? O array, ele vai começar no zero. Zero é o primeiro produto, 1 é o segundo produto e assim por diante. Vai ser bermuda runner. E aí, cara, o que que a gente vai ter aqui também? A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter o produto 2, né? Então, ó, produto 2 vai ser igual, basicamente, a chuteira marca B, tá? Então, ó, chuteira marca B. E a gente vai ter também o produtos 3, que vai ser, basicamente, o seguinte, ó. Vai ser igual a bola de futebol, ó. Então, ó, produtos 3 vai ser igual a bola de futebol, beleza? Então, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, vamos na lógica aqui do código junto com a gente, tá? Vou voltar aqui pro Excel, beleza? Minimizei o VBA. E aqui, eu vou precisar do primeiro elemento desse array. Ou seja, eu vou ter que mapear qual é o primeiro, jogar o primeiro aqui. Depois, eu vou jogar o segundo aqui. O terceiro aqui. E assim por diante. Então, o que que a gente vai precisar fazer aqui é... Eu vou precisar, né? Vou voltar aqui pro VBA, ó, desenvolvedor, Visual Basic. E aí, eu vou precisar aqui, ó, fazer um outro for. Por quê? Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar chegar e falar, olha só. VBA, identifica aonde começa esse array, tá? E aonde termina esse array. Por quê? Porque esse array, nesse caso aqui, ele tem 4 elementos, né? Que a gente tava fazendo. Mas o de baixo, ó, ele tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ele já tem 2, ó. 1, 2. Aqui, ele já tem 4 de novo. Então, isso vai ser uma variável. Então, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou determinar aqui uma variável chamada número, beleza? E aí, ela vai ser igual a uma função que a gente chama de LBound. Ou seja, o que que é a função LBound? A função LBound, basicamente, ela pega aonde começa o meu array. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar... Qual é o meu array aqui? Vai ser igual a produtos. Então, eu vou clicar aqui, ó, em produtos, vírgula 1. Por quê? Porque eu quero a primeira dimensão desse array. Exemplo. Se esse array fosse isso aqui, ó, tivesse várias linhas, várias colunas, né, por exemplo, e duas linhas, eu traria outra coisa aqui, beleza? Então, como ele só tem uma linha, eu vou botar o 1 aqui. Tchuu. E aí, aonde eu mapeio quem termina esse array? Eu vou usar a função UBound, beleza? Então, LBound pega o início e UBound pega o final do array. Tranquilo? E aí, mesmo esquema. Vou colocar aqui, ó, produtos 1, porque ele tem uma linha só, beleza? E aí, ó, vou dar um next aqui. Maravilha. E aí, o que que eu vou precisar fazer agora? Vamos lá. Pensa comigo. Aqui, no LBound, o número vai ser igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a isso aqui, ó, forNúmero igual a zero, two, três. Beleza? Então, basicamente, eu vou ter que pegar e fazer o seguinte. A célula, né, no caso, da linha, que eu tô passando esse for, então, planilha 1, cells. Então, eu vou botar aqui, ó, planilha 1, cells, int linha. E a coluna, ele não tá como zero aqui, primeiro? Então, o que que vai acontecer? Se ele tá como zero, né, pra eu registrar a coluna, eu vou pegar zero e adicionar 4, porque eu quero que ele coloque aqui na quarta coluna. Quando ele passar, o número vai valer 1. E aí, eu entrando aqui com o número mais 4, o que que vai acontecer? Ele vai vir aqui, pra coluna 5. Quando o número valer 2, ele vai vir pra coluna 6, que é a F, e assim por diante. Então, o que que eu vou fazer? Top, esse cara vai ser igual ao quê? Eu já não tenho o produto aqui que eu quero, ó. Eu quero botar, no início, produtos zero. Agora, depois, quando o número virar 1, eu quero que vire produtos 1. Depois, produtos 2. Só que eu não tenho a variável referente ao número aqui, então, o que que eu vou fazer? Produtos, número. E aí, olha só que beleza, o que que vai acontecer? Esse cara, ele já vai passar e já vai, cara, trazer tudo bonitinho aqui pra gente. E a gente vai rodar esse código pra ver. Então, basicamente, entendendo a função split, ela vai pegar, né, separar os caras aqui pra um delimitador e depois vai transformar isso num array. E aí, pra usar esses arrays, a gente vai ter que usar, né, o for com lbound e o bound pra determinar o início e o final e depois ir colocando os elementos ali. Beleza? O que que a gente vai fazer aqui agora pra fechar? Botãozinho direito aqui do separa produtos, ó. Atribuir macro. E aí, eu tenho aqui, ó, separa produtos. Vou dar um ok aqui, ó, vou clicar. E aí, ó, ele já trouxe aqui pra gente, ó. E aí, o que que vai acontecer? Aqui, ele já trouxe todos os produtos aqui nos meus indicadores. Beleza? A aula de hoje era isso. Se tu chegou até aqui, cara, deixa o like, comenta aqui embaixo o que que você achou, se você curtiu a explicação, se fez sentido pra você. E também, cara, se você quiser aprender, né, VBA de forma rápida, de forma prática, com cronograma de estudo, com suporte a dúvida, com toda essa didática que você viu aqui, a gente deixou no link da descrição o nosso curso completo de VBA, VBA Excel no automático. É um curso que você vai usar, né, tudo que você vai precisar pra se destacar no mercado de trabalho, usando o VBA, automatizar as tuas rotinas, deixar de lado o trabalho chato, pra você ter tempo de fazer coisas legais no trabalho. Você vai aposentar ali o ctrl-c, ctrl-v da tua rotina e depois, cara, focar em análise, focar em gerar indicadores, focar em gerar valor pras empresas que você trabalha. Fechada? Então, no link da descrição tá o curso, né, tá o link lá pra página, vai ter as informações, tempo de acesso, valores, como funciona o suporte, se você quiser falar com a gente no WhatsApp também, cara, vai ter o link lá, beleza? Então, te aguardo, ou dentro do curso, ou aqui no próximo vídeo, fechou? Tamo junto, um abraço! Tchau!